Bom dia, gente! Tivei de levantar uma friaje Um copo das batatas do samané pra cozinhar E agora eu tô enchendo a água pra fazer um café Mas eu preciso de muito café Misericórdia do Senhor Que frio é esse, hein? Que frio é esse, hein? Cruz! O que aconteceu? Outra gente foi no mercado, né? Olha! Tô vendo, hein? Aí o Francisco comprou Já vai, né? Esse buquezinho de... É... O chocolate Parece um buquezinho de repolho, né, gente? É bonitinho, né? Eu gostei Aí ele falou comigo, você tem certeza? Eu falei, tem, hein, Francisco? Tem certeza Eu amei! Amei! Achei ela super linda Aí o que que acontece? Além disso, a gente trouxe um... Uma mudinha de alecrim, tá vendo? Só mudinha que foi três reais Isso foi cara, não Porque eu tava querendo plantar uma bacia de alecrim ali na área de serviço Que eu tô até querendo... Vou até ver depois com ele um vaso bem, assim, bonito, né? Pra gente colocar lá Que lá bate muito sol E alecrim é bom Pra fazer chá Pra... Apesar de que eu não sou muito adepta a chá É... Mas fazer, assim, um... Um... Uma carne, né? Um azeite temperado É isso mesmo, gente Eu não esquento, tá? Eu sou... Eu espirro mesmo Não ligo Aí o que que acontece? Eu vou... Eu tô tomando meu cafezinho Hoje eu vou lá pra casa da mãe Aí a mãe tá trabalhando Mas ela chega... Daqui a pouco, né? Assim, e daqui a pouco o que eu falo São as duas horas Aí eu vou ver se eu lecionar Deixa eu fazer o almoço lá Aí eu vou levar o tripé do celular Pra eu poder gravar Se eu conseguir fazer o almoço, né, gente, né? Lá na casa da mãe Eu vou mostrar pra vocês O que que eu vou arrumar lá Ai, mas só um friozinho Que eu tô querendo verão, tá? Vou falar a verdade mesmo com vocês Eu estou querendo verão E vocês fiquem aí Daqui a pouco eu estou de volta Então Eu já estou aqui no ponto É... Que que acontece? Eu estou esperando o ônibus No poder ir lá pra casa da mãe Mas eu não vou cozinhar lá, não Porque eu não me ensinei a Alessandra antes É chato, né? Falta de educação Eu gosto de avisar antes Se a pessoa ficar assim Pega a vida, né? Porque é uma casa diferente Querendo ou não Eu já tenho os costumes mais diferentes E eu não avisei Chegar de surpresa assim É chato Aí Eu vou gravar o que tem pra gravar lá Né? Ai meu povo Também meu café Graças a Deus Eu tô pegando meio sol Né? E eu vou Chegar na casa Mas tomar mais café Tá doida, né? É um vício de café É um vício que não tem mais cura, gente Café é um vício que não tem mais cura Segunda-feira Segunda-feira eu vou começar minhas caminhadas Vou começar meu regime Né? Porque eu também não sou obrigado Ai, ai, ai Ai, é chato é esperar ônibus E eu passei um perfume Que chama Egeu Ai, é feito da inteligência artificial Assim, ele é doce Ele é gostoso Eu devia ter mostrado pra vocês, né? Mas eu saí com tanta pressa Que na hora que eu vi que já era quase 11 horas Eu também ia lá Eu ia mais cedo Mas Coitada da Alessandra, né? Ela precisava Dormir um bocadinho, né? Porque ela trabalha durante a semana E ela tá de folga durante o sábado Então ela tem que aproveitar e dormir um pouquinho a mais A mais desse frio, né? Aí eu ainda virei Não, aí eu Pra variar, né? Eu perdi a minha chave E... Aí eu fui pra abrir o cadeado Eu roubei uma confusão Aí eu falei com o Francisco Tadinho do Francisco Eu falei Esse Francisco Vamos lá em cima Lá pra abrir o pódio Eu não tô aguentando Não, eu não tô falando Confusão com essa chave Que Deus me limpa Aí ele tava assim Com a roupinha dele Coitado De frio Aí ele foi lá Em cima comigo E acabou que o cadeado Tava até meia aberto Vamos ver a confusão Pra vocês aí Mas agora também O tempo assim Tá bem melhor Ele não tá tão Tão frio Sei não Por conta do Do sol Que abriu de manhã E que tava mais E eu vou caminhar Agora só Na segunda-feira De tardinha Sei lá Pra cinco horas da tarde Eu queria mandar um beijo Um beijo Tá, Manu? Poderosa Manu também tem canal Gente O canal dela é Garda e Manu Vou deixar o link Na descrição Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um cheiro Né, Manu? Eu adoro quando ela fala Um cheiro, gente Ela é poderosa mesmo Aí eu tô aqui, né? Esperando o ônibus Já deu três minutos Que eu estou igual Uma maripaca Falando Né? E daqui a pouco eu volto Beijo pra vocês Quer dizer Já cheguei na casa da mãe Não vou cozinhar Eu vou lá na loja De 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 Chocolates Nadou festas Vou comprar Marshmello E Chocolate em gota Que nós vamos dividir Eu e minha irmã Chocolate amargo, tá, gente? Daqui a pouco eu vou levar vocês lá Pra vocês verem Felicidade da pessoa Quando pega guloseimas, né? Né? Né, né, né Olha só, gente Ai, ai, ai A cara queima, né? Minha digníssima irmã Manda eu passar um negócio Com o cartão E o cartão tá não autorizado Aí a abençoada Tinha bloqueado o cartão Sem querer, sabe? Aí agora deu certo Aí já estou voltando Com o meu chocolate Meu marshmallow Aí a mulher da loja Falou comigo assim Hum, vai sair receita boa, né? Aí eu falei assim Vai lá no meu canal Se inscreve Ai, meu Deus Como é isso? Né, né? Aí agora estou voltando Pra casa da missão Então, o almoço, né? Já comido Eu organizei a louça Na lava-louça Aí eu pusei ela Pra fazer uma água spray Aqui na casa da mãe Mas eu vou mostrar pra vocês Na hora que a água spray Acabar Mas eu vou mostrar Só um pedacinho agora Agora tá mais ou menos assim Tá vendo? Mas eu tirei a grade de cima Ó Pra ficar mais fácil Aí na hora que acabar Eu vou abastecer Com sabão pó Pó Da ficha Aquele poderoso E vou mostrar pra vocês Mas eu fico bem empilhado Eu empilhei mais ou menos ali Tem três panelas Um monte de vasilha de plástico, né? Mas do jeito que a água passa Simultaneamente em tudo Aliás, ela não está acreditando muito Que vai lavar não, né? Mas vamos ver o teste Pra ver o que vai acontecer Eu vou usar aquele sabãozinho Da ficha e power Nossa, esse sabão aqui Raca até a casca Ó Vou colocar um pouquinho Um pingo, tá? Não façam isso Se não sentirem confiança E não souberem O que estão fazendo Um pingo de detergente Aí eu vou ligar a máquina No sistema pesado E vamos ver Como vai ficar a louça No final Então Eu vou lá encontrar Com a minha mãe Porque ela ligou Pra minha irmã E a gente vai me mandar Encontrar com ela Pra Ajudar ela a trazer Os refrigerantes Aí eu vou lá ajudar Ela a trazer Porque ela está cansada Coitada Aí eu já deixei Ah, eu aproveitei também E coloquei Mas Coisa na lava-louça Vocês acreditam? Peguei as gradas do fogão Os botão do fogão Pus tudo lá Acho que a Alessandra Ficou chocada Mas todo mundo põe quase A cozinha inteira Na Na lava-louça Por que eu não posso pôr? Pois mesmo Não esquenta Eu, hein Falo nada Falo nada Nada mesmo Ai meu Deus Eu estou viciada em café Eu tomei um café expresso Mas o café não deu tempo De ficar quentinho E Aí eu fui Fiz o Porque eu fui Colocar a lava-louça Acabou esfriando E o tempo também não está ajudando Aí eu fui Fiz o café tradicional Ai meu pai Amanhã eu pretendo Levantar seis horas da manhã E começar a caminhar com o Francisco E eu não vou falar mais Essa palavra regime Porque São muitos anos Por cada coisa que come É um choro depois Porque O peso está acima do normal E eu estou cansado Até quando eu vou viver assim Não Então Eu vou me reeducar E seja que Deus quiser Tudo é Da vontade de Deus Se Deus quiser É como a Até a mãe da Roma Gaga Também falou no vídeo Deus quer que seja assim Vai ser assim Ai Mas eu estou cansado Eu amo quando a rua está assim Porque assim eu posso andar no meio da rua Que é o milagre do Senhor Jesus Cristo Só Jesus Ai meu pai Vou deixar vocês aí E daqui a pouco eu volto Máquina acabou Olha Agora eu vou tirar tudo aqui Para ver se ficou bem limpinho Não vai dar para poder mostrar Para vocês Que está sem o tripé aqui Mas eu vou mostrar O quanto de coisa lavei O que lavou E o que não lavou Então Lavou tudo As grades ficaram limpas A vasilha de plástico As panelas Olha só o brilho Os talher Os pratos Né Sem a grade E eu pelava bastante coisa Gostei do resultado Topzera E o sabão foi aquele Que eu mostrei para vocês Então Estou saindo da casa Da minha mãe agora Já são quatro e pouquinho Que eu saí mais cedo Por causa do frio Né Ai mas é maravilhoso Gente Eu adoro na casa da minha mãe E na conversa É ótimo E eu vou me despedindo Por aqui Tá Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se gostaram Curtam Comentem Compartilhem Se inscrevam no canal Que já já Eu estou de volta Trazendo mais um dia a dia Meu Para qualquer coisa Vocês possam imaginar Tá Beijo